Uma triste notícia, infelizmente, o pessoal acaba de ser confirmada, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês, que são novos por aqui, se inscrevam, ative o sininho, deixa seu like e vamos às notícias. A notícia, pessoal, muito triste, que infelizmente acaba de chegar envolvendo um dos queridos artistas da televisão, que comove os fãs, ele era um ator muito talentoso e muito maravilhoso a todos à sua volta, vai deixar grande saudade e que Deus venha confortar nossos corações, disse um familiar. A causa da morte, aí a gente está sob investigação, aguardando mais resultados, pessoal, isso porque o ator, que era bastante conhecido pelos seus trabalhos na televisão, o ator Julie Sanders, é confirmado, e a gente, após cinco meses, o desaparecimento, o corpo dele foi encontrado. O artista de 56 anos, que desapareceu em janeiro, enquanto caminhava pelo Monte Baldi, na Califórnia, teve a sua morte confirmada pela polícia. Há dois dias, restos, né, gente, aí, os restos mortais foram encontrados na área das montanhas que foram visitados, aí, por ele. As informações estão sendo apuradas. Que situação muito triste, né, gente? Assim que sugerir mais informações sobre isso, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Vamos agora para outra notícia. O ator brasileiro, Pedro Cardoso, de 60 anos, está longe da TV da Globo há quase 10 anos e, mais uma vez, demonstrou mágoas em relação, aí, gente, à emissora carioca. O ator, conhecido por seu papel como Agostinho Carrara, do seriado A Grande Família, pessoal, alegou ter virado um inimigo total da Rede Globo por conta do seu posicionamento político. Para comparecer aos programas da Globo, tem que ser ideologicamente submisso. Critica o ator que tem posicionamentos políticos de esquerda. Não vou lá na Globo ouvir que o golpe militar de 64 não foi um golpe, foi um movimento. Se me disserem isso, falaria que não, que foi golpe, completou o ator. O artista, que vai estrear duas peças em São Paulo em junho, ainda provocou. A emissora questionou se Pedro Bial vai recebê-lo em seu programa para divulgar o trabalho. Vamos ver se Pedro Bial vai receber no programa dele, agora que tem o tanto teatro para divulgar. A Patrícia Poeta e o rapaz Manuel Soares não lembram bem o nome que trabalha com ela. Nunca vi o programa deles, o encontro. Só lembro que quando era da Fátima Bernardes, lá disse ele, e ele lamentou também dizendo assim, ninguém gosta do que eu falo. O que eu falo desagrada todo o poder econômico. Eu teria que mentir muito e seria muito conveniente para mim, porque talvez teria continuado recebendo algumas propostas de trabalho. Reflitiu o artista, gente, aí, o Pedro Cardoso, em entrevista ao site UOL. Eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isso. Vocês concordam com ele? Deixa aqui nos comentários se queremos saber a opinião de vocês. Ficou por aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.